Uuuuh, olha esse prêmio incrível! Uau, Nutella é tão empolgante! Mas ainda tá... faltando alguma coisa? Hum, vamos ver aqui. Você sabe o que pode deixar isso melhor? Deixa eu pensar. Já sei, precisamos de um pouco de mágica. E um pouco da ajuda de um papel. E bem, algumas canetinhas especiais. Hora de usar nossa imaginação. E nossas habilidades artísticas. Hum, estou pensando em cupcakes. E... Oh, você adivinhou? Um macarão. Rachel, como vamos fazer pra eles ganharem vida? Não se preocupe, olha essa obra-prima. Cada um desses parece tão bom. Uuf! Uau! Olha só pra todas as guloseimas, funcionou! Pensamento positivo realmente funciona. Eu quero tentar. Façam pra mim, por favor, por favor. Oh, ok. Claro! Rabisco, rabisco, rabisco. Não olhe. Espero que você goste de privadas. Uau! Privadas? Ahn! Não é o que você tinha em mente? Me deixa dar uma olhada. Lambe. Uh! Que delícia! E combina perfeitamente com Nutella. Ou só espalhar esse delicioso chocolate na tigela. Yay! Perfeito! Não parece apetitoso? Ahn! O quê? Você gostou da sua privada? Tá bom. Vamos ver se você gosta disso. Isso vai mostrar pra ela. Dobra, dobra, dobra. Pronto. Piu! O que é isso, Rachel? Ah! 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 Tchau, tchau! Tão legal! Nós temos tudo. Bolos, picles. Ah! Não sei não. Uau! Olha só! Tanta aventura! Você tá vendo os granuladinhos fofos? Tchuga, tchuga, tchuga! Uhul! Eles são deliciosos! Eles vão deixar esse bolo perfeito! Chove, chove, granulado! Hum, já sei! Make my way downtown, walking fast, Paul! As coisas estão prestes a ir. Espera um pouco. Turbo! O quê? Ah! Paul! Meu bolo! Meu cabelo! Ah, você realmente tá pedindo por isso dessa vez. O quê? Eu sou inocente! Donk! Mastiga, mastiga! Ih, 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 ih! Ah! Lanchinhos? Aqui! Isso são algumas coberturas malucas. Vamos tentar... Roxo! Hum! Doces da Betty! Eles parecem incríveis! Incrível! Confirmado! E agora qual? Puppets! É, isso não é comida! Mel pegou! De jeito nenhum! Adicione os doces de arco-íris primeiro! Ideia perfeita! Agora a cobertura! Lá vamos nós! Adicione todas as cores que puder! E agora... Congele! Obrigada, riquinha! Vamos fazer mágica! Um, dois, três! Abra! E aí? Puppet Barras de Chocolate! A coisa perfeita pra um bolo como esse! Ótimo trabalho! Agora... Meu! Um muffin? Amassa, amassa! Todos nós sabemos o que isso parece! Isso poderia ser um presente pra senhorita Betty? Acho que sim! Pegue o fedorento e coloque no local mais óbvio! Também conhecido como o precioso bolo! Ah! Eu não! Aproveite, senhorita Mel! Cupcakes de Chocolate com certeza são incríveis, né, Betty? Ok, garotas! Vamos comer! Isso significa... Meu! Não! Meu! Arr! Cuidado! Não! Bum! Bem, isso não é um mau negócio! Super bolo! Ela é rica demais! Celulares? Pra quê? Uou, cara! Ai, folha de chocolate! Mas como é o sabor, hã? Olha só! Nham! Isso sim quer comer bem! Teve uma ideia? Betty Xuxa! E agora? Pode colocar! Decoração de bolo perfeita! Pra uma garota rica! E o que agora? Corta! Uou, cara! Um lanche perfeito! Ah, cara! O que você tá fazendo com uma caixa? Ah... A senhorita Mel pode estar no caminho certo! Bom, chacalaca! Bolo de papelão! Nham? Enche o copo com chocolate! Ok, agora despeje! Isso parece bom o suficiente pra comer! Se ao menos fosse de verdade! Olha, Betty! Uau! Quer trocar? Pode crer! Aproveite! Essa pode ser a coisa mais cara que você já comeu, Mel! Betty! Ela morde! E ela... Blah! Pra mim chega! Você me enganou! Bolos! Devagar pra Val, rápido pra Elsa! Mas, pimentas? Isso com certeza é uma cobertura estranha pra algo tão doce! Ah, bem! Pelo menos a Val pegou devagar! Vai demorar uma eternidade pra provar aquele molho de pimenta! Ah, não! Elsa! Sim! Por favor, pegue um pouco de água pra Val! Sua boca tá prestes a ser queimada! Sério mesmo? Vamos lá! Ai, doce alívio! Obrigada! Agora é de volta ao trabalho! Elsa é rápida mesmo! Uauza! Você tá me deixando cansada! Ela acabou! E tá lindo! Você vai comer? Hã? O que você... Caracoles! Uou! Ah, não! Fogo! Ah! Elsa! Água! Fogo! Hidrante! Ajuda! Hã? Bombeira! Você nos salvou! E um pouco pra Val também! Ok, sim! Ah, ok! Um pouco de água pra você! Aqui! Ih! Um banho nunca foi tão bom! Doce alívio! Ah! Devagar pra Elsa! Rápido pra Val! Vamos! Os gummies são todos dela! Mwahaha! Mais! Sinto muito, Elsa! Você perdeu nessa! Minha nossa! Mas ei! O bolo da Val até que é muito bom, hein? Mais sorte da próxima vez! Que é tão gostoso! Eu só chamo seu querido amigo-chef! Ah! Aranhoso? Ele vai deixar tudo melhor, senhorita E! Ele é rápido demais, cara! E tá aqui pra fazer um docinho lendário! Algodão doce de arco-íris! Uau! 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 Obrigada, aranhoso! Que legal! Nem tudo tá perdido! Aproveite, mocinha! Val tem uma ideia! Tchau, tchau, bolo! Olá, refri? O que tá acontecendo aqui? Ela vai dissolver a criação do aranha? Ladra de bolo! Ei! Que mancada! Uau! Isso é muito legal! Legal, Val! Melhor sorte da próxima vez, hein? Aranha ao resgate! Ela! Ele é a ladra de bolos! Hum? Val tá totalmente presa! Uau! Uau! O que será que vamos ter agora? Bolo! Uau! Gol! Funcionou? Oh, yay! Nham, nham! É granulado em todos os lugares! Olha pra todas as peças coloridas! Ah, uau! Uau! O quê? É tipo o bolo perfeito! Eu sei! É o melhor de todos! Tenta você! Hum, eu deveria! Pim! Hã? Ah! Pimentas quentíssimas? Tente comer essas coisas picantes! Ah não! Que tipo de bolo combina com pimenta? Acho que posso tentar! Ai! Ui! Ai, ai, ai! Já sei! Vou só jogar elas! Joga! 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 Ih! Aqui vou eu! Nham! Ah! Oh! Uuuh! Ah! Meu bolo! Tá pegando fogo! Faça parar, faça parar! Não, não! Tá arruinado! Como você pode fazer isso? Agora é tudo fumaça e cinzas! Ah! Eu vou fazer você pagar por isso! É, isso vai te mostrar! Nunca destrua meu bolo! Sinto muito... Espera! Isso tem um gosto incrível! Minha nossa! Não, sério! Isso é muito bom! Vocês meninas estão sendo bobas! Hum! É! Olha pra minha linda fonte! É tão brilhante! Agora é isso que é bom! Me deixa pegar meu sapato vermelho perfeito! Vamos derramar essa magia dourada suculenta perfeita! Ai, que perfeito! Deslumbrante! Eu sabia que a mágica funcionaria! Olha pro meu lindo sapato dourado! Vocês nunca conseguiriam comprar isso! Hehe! Isso! E um toque final! Chantilly é o sonho! Assim mesmo! Olha só pra essa lindeza de bolo! Yay! Lambi! 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 Uh! Carrie! Isso parece muito bom! Talvez possamos tentar melhorar! Uh! Cake! Espera o que acontece quando nós duas clicamos! Ah! 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 O que vocês duas fizeram? Meu bolo perfeito! Como o ousam! Foi mal! Não era a nossa intenção! Ai, mas olha pra esse presente de ouro! Eu amo presentes! Uh! Olha pra esses pequenos bolos rosa fofos! Espera! Tem alguma coisa errada! Acho que esse botão azul pode me ajudar! Uau! Ah! Olha essa belezura! Geleia de morango, conta comigo! Hum! O cheiro é fabuloso! Ah! 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 É tão pesado! Oh! Olha pra aquela linda geleia vermelha brilhando sobre o bolo! Vai com calma! Vem! O quê? Não! Por que é que isso aconteceu comigo? Ai, eca! Isso é horrível! Sobrou um pouquinho aqui! Me deixa só! Hum! Tão bom! Esse é só um sabor poderoso, meninas! Poderoso! Esse bolo é perfeito mesmo quando esfarelado! Tão bom! Faz o que você quiser, garota! Eu sei que eu consigo! Botão azul aqui, vamos nós! Uau! Uau! Hum! Já sei! Vamos só tirar a tampa! E sirva essa bebida bonitinha! Gluc, 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 gluc! Ah! É tão linda! Eu tô empolgada! Hum! O que mais? Já sei! Minha bebida fez um truque! Algodão doce azul maravilhoso! Uau! Isso é tão legal! Tô com inveja! Uauza! É tão longo! Uau! Como o céu azul! Só uau! É uma bela almofada pro bolo! Sim! E agora é hora do toque final! Granulados! Você nunca pode ter granulado demais! Sprinkle, sprinkle! Vamos tentar um pequeno teste de sabor, tá? Aqui vou eu! Uau! Nham, nham, nham! Isso é simplesmente divino, meninas! Uau! Ok, eu já tô entendendo! Uau! E esse é o que tá rolando! Olha pra minha Nutella! Do garçom! Sim, senhora! Eu gostaria que esse molho de chocolate fosse derramado no meu bolo! Com certeza! O que você disser, Rainha Carrie! Glug, 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 glug! Uau! Ok, chega! Agora, por favor, me alimente! Te alimentar? Pode deixar! Derrama, derrama, derrama! Hum! Tão gostoso e achocolatado! Uh! Quem são suas amigas? Elas parecem legais! Ihihihi! Ei! Ai, não! A jarra, a jarra! Você tá jogando na cabeça dela! Ah! O que tá acontecendo? Ah, não! Sinto muito, Rainha Carrie! Ai, nojento! Que sacanagem! Vamos, senhoritas! Boritos e bolo? Algodão doce pra vitória! Uh! Isso não combina com bolo! Meu algodão doce é o complemento perfeito! Vamos colocar isso assim... E assim... E agora, para o toque final! Ai, cara! Olha essas bolinhas fofas de algodão doce! Nham! Tão bom! Vamos ver o que eu posso fazer com esses Doritos! Uh! Isso definitivamente cheira picante! Espero que o bolo funcione com esse calor! Crunch, crunch, crunch! Caramba! Eu nunca vi um bolo como esse antes! Nham! Crunch, crunch! Ah! Alerta, alerta! Ai, minha nossa! Vamos ser pulverizados! Não, não, não! Ah! Ah! Tá no meu olho! O bolo tá arruinado! Ah! 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 Olha que casquinhos de sorvete fofinhos! Ah! Ah! Hihihi! Uau! Esse bolo é incrível! Ah! Ah! chiclete é fogo direto! Mastiga, mastiga, mastiga! Hora da bolha! Assopra! Uau! Uau! Mais, mais! Deixa comigo! Mastiga, mastiga! Pop! Pop, pop, pop! Haha! Olha, que lindo! Aqui vou eu! Tão amarelo! Não tentem fazer isso em casa, crianças! É a metade perfeita! Olha, são como ímãs no bolo! Bom, bom, bom! Uh, olha esse rosa! Isso! Ai, que lindo! Uau! Eu tive uma ideia! Já volto! O quê? É tudo ou nada! Mastiga, mastiga, mastiga! Assopra, assopra, assopra! Olha só isso! Espera! Onde tá indo? Ah, não! O que vamos fazer? Oh! Já sei! Vamos pegar minha boa e velha bolsa! E aí vem Katniss Everdeen! Vou testar meu arco e flecha! Hã? Você tem um arco e flecha em sua bolsa? E atire! Pau! Coça, coça, coça! Uau! Não acredito! É o meu dia de sorte! Nham, nham, nham! Isso é bom demais pra ser verdade! Obrigada, universo! Tô entediada! Acho que não vai chegar! Ah! Ah! Dois bolos! Ah, sim! Hã? Olha! Agora é a chance da Kate! Ela substitui suas canetinhas mágicas por um conjunto todo verde! Sinto muito! Fizemos o que tínhamos que fazer! O que aconteceu com minhas canetinhas? Ah! Não faço ideia! Ai, pobre Julie! Agora, mãos à obra! Vamos lá, meninas! O que a Kate vai fazer? Queria saber! Uh! Ah! Tudo que a Kate desenha aparece na vida real! Animal! Essas canetinhas são mágicas! Uau! Kate! Isso é incrível! Paraíso do chocolate! Hum! Juju! Temos que salvar essa bagunça! Isso! Ok! Kate, fizemos algo! Olha só! Uma pinhata de cactos! Incrível! Agora vamos pegar essas delícias! Vai, Julie! Vai! Tem que ter alguma coisa boa aí! Ih! BAM! BUM! UAU! Espera! Bolo da Kate! Ah! Que desastre! Julie! Julie! Que doce! Esse plano foi genial demais! Mas acho que não precisava da venda, né? Sinto muito, Kate! Isso é muito, muito difícil! Caramba! Senhoritas! O que vocês têm aí? Farinha e água pra Rina? Isso nem chega perto da maravilha de bolo da Mina! E os gemelos de cem dólares! Essa garota continua acumulando mais e mais coberturas! Minha nossa! Esse bolo vai ser especial! Nós temos que fazer alguma coisa! Farinha, água... Que empolgante! Quem sabe? Talvez a Rina faça um milagre! Hã? Tcham! Guardanapo de dinheiro? Quanto é que é essa garota? Hã? Parece que a Rina sabe exatamente o que fazer com esses cenzinhos! Conseguir mais centenas! Quanto mais a Mina espirra, mais notas nós conseguimos! É o plano mais perfeito! E vendo quanto dinheiro a Mina tem, não acho que isso nunca tenha que acabar! Hã? Vamos cozinhar! Okidoki! Com você, Oda Grana! Tudo que resta a fazer é esperar! Mamma mia! Isso é um bolo de dinheiro? É isso mesmo! Que genial! Vamos comer bem essa noite! E tem mais uma coisa! Espera um pouco... É de arco-íris! Rina, você fez o impensável! Fez uma obra-prima do nada! Aproveite, mocinha! O bolo de dinheiro deixou a Rina rica! Da hora! Mina, você tá com inveja? Hora das cócegas! Tchoo! E a Rina voltou ao normal! Uou! Olha só o bolo da Mina! E pra piorar a situação, a Rina tem uma cenoura pra decorar? É claro! A Mina tem doces de unicórnio dourado! Isso aí! Esse chifre é feito de ouro 24 quilates! Vamos terminar esse bolo mágico! Incrivelmente fofo! Eu só quero abraçar ele! Rina! Isso é o Olaf? Unicórnio? Não tenho certeza! Haha! Ah, bem! Vamos comer! Hum! A Mina tá feliz demais! Uou! Não acredito! Olha só o novo unicórnio dela! Rina! Tenta você! Om nom! Lausa! Ei! Eu disse pra vocês que era o Olaf! Oh, Rina! Agora tem como reverter isso? Hahaha! Congela! Hahaha! Mandou bem! Let it go! Aproveite os seus bolos! Om nom nom! Tão fofinho! Olha pra esses polvinhos que mudam de cor da Mina! Oh! Aposto que você gostaria de ter doces como os da Rina! Oh, cara! Manda ver nesses doces, amiga! Fantástico! Tão mole, molenta, molencoso! Qual é o próximo? Pegue aquela faca de arco-íris e fatie o bolo de tubarão! Essa delícia é minha! Bolo Red Velvet! Você tá brincando comigo! Que beleza! Aproveite, Rina! Hahaha! Ok, Amina! O que você vai fazer com esses polvinhos? Hahaha! Damn! Uou! Doces! Isso! Parece que as coisas acabaram bem, afinal! E tem mais de onde isso veio! Hahaha! Com o laço! Agora tudo que resta fazer é colocar no bolo! Super mega gostoso! Vamos comer, amiga! Oh! Tá demais! Hã? Rina? Hã? Bem, o que você achou que ia acontecer? Caracas! Hã? 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 Senhoritas! Hã? Kate! Olha! Seu pincel é meu! Toma essa! Você tá sem sorte, cara! Sinto muito! Não sei nada do pincel! Tá bom! Pra onde essa garota vai? Vai roubar a vassoura do zelador? Algo novo todos os dias nesse canal! Se você tá pensando em pintar com isso aí, você vai precisar de um papel maior! Hã? Pensando bem, pode dar tudo certo! Manda ver nessas cores! Vamos lá! Vamos precisar de tudo que você tem! Hihi! Vermelho! E um pouco de amarelo agora! E... Gira! Uau! Hã? Posso ter uma dica? Bum! Bolo mármore! É incrível! Julie! Você acha que pode competir? Parece que sim! É demônio de baunilha de três andares! Boa! Hã? Ah! Tchoo! Bah! Quem espirra tanto que... O bolo acabou de fazer uma turnê mundial! Hã? O que tá acontecendo? Três andares! Com um acompanhamento de... Uaah! Uuuh! Olha! Esses são bolos engraçados! Tô dizendo! Haha! Barbie? Sou eu! Nã-ã! Sabe... Compartilhar é se importar! O que é isso? Uau! Cobertura amarela! E granulado também! Geleia de mertilo? Direto da fazenda da vovó! Já sei! Barbie, vai! Parece que vai ser um vestido! Hã? E agora? Bem, estamos prestes a explodir sua mente! Mas não antes de adicionar granulado! Aqui vamos nós! Uau! Lindo vestido, Barbie! Mel? O que você tem pra nós? As pernas estão dentro! Hum... Não é assim que eu coloco o vestido! A menos que eu esteja perdendo alguma coisa! Despeje a geleia! Uhul! Hã? Isso é uma grande... Meleca! Foi mal! Essa é a coisa mais legal que eu posso dizer sobre a Barbie da Mel! É! É hora de mostrar ao Instagram! Veja isso! Bum! Esse bolo valeu a pena? Alerta vermelho! Leve a ladra embora! Isso significa... Bolo duplo pra Betty! Yippee! Que elas comam... Bolo... E donuts! Mel tem um pequenino... É bem! Ainda é muito gostoso! Betty? Parece delicioso, mas tá faltando... Hum... Faça o pedido! Ora, obrigada, senhor! Uau! Uma pinhata de doces! Hora de mostrar a eles quem manda! Uuah! Bum! Bum! Pau! Nossa, Betty! O que essa coisa fez com você? Bum! Bum! Uuah! Bingo! É lindo! Sério? Hora do pedido! Eu quero aquilo! O amigão pode... Oh! Pinhata de lixo? Eu não acredito que seja seguro pra comidas, pessoal! Pessoal! É! Uou, cara! Isso parece... Nojento! Uma ideia? Espero que seja pra demitir o seu assistente! O preço é um milhão! Isso significa que a Betty precisa dele! Ei, Betty! Compre esse caroço de massa colecionável que ganhei! Isso é a venda do século! Mandou bem, amigona! Agora aproveite suas guloseimas! Hum! Lanchinho lixo! É tão bom quanto parece! Hihihihi! Hihihihi! Meninas! Abram! Oh! O macaroon perfeito! É tão brilhante! Hum! E pra Elsa? Gelatinas! Mas ela definitivamente queria ter o docinho da Tracy! Quebra! O que tem dentro? Uau, uau, uau! Molho de doce de marshmallow? Tracy, você tem ideia de como isso é gostoso? Tô me mordendo de inveja! Pobre Elsa! O que você vai fazer? Bora! Comer todas as gelatininhas delicinhas, é claro! Agora temos a atenção da Tracy! Tantos sabores diferentes! Hã? Incluindo brócolis e berinjela? O que a gente faz com isso? Ah! Esquisito! Já sei! Ela pega um pequeno macaroon! E agora? É o que eu quero saber! Ela tá injetando aquelas gelatinas nojentas! O que vai acontecer? Uau! Tão gostoso! Espero que não tenha o gosto daquelas gelatinas! Nós vamos quebrar? Ai, mas com certeza! BAM! Talvez! Um martelo menor da próxima vez? Festa do hambúrguer! Tão da hora! Elsa nunca viu guloseimas como essas antes! Garota rica! Que? Diamantes? Minha nossa! Com o que o seu pai trabalha? Além disso, eles são extremamente raros e comestíveis! Incrível! Elsa também tem gostosuras! Da hora demais! Aproveite, Trace! Bling, bling! Os diamantes te deram dentes de diamante? Uau! Elsa, por que você não tenta? Hambúrgueres e doces? Eu não sei se é uma boa! Mas ei, não custa tentar! Vamos nessa! Talvez os dentes de arco-íris sejam moda agora? Tá gata! Tudo que resta a fazer é se esbaldar nas batatinhas! Não podemos deixar essas bonitinhas de fora, né? Hum! Hum! Elsa! Trace dá uma mordida! Oh! Isso é tão gentil da sua parte, Elsa! Melhor dia de todos! Hora do hambúrguer! Aproveitem suas comidas, meninas! Om, nom, nom! Refrezinho pra ajudar a descer! E então... Eu acho que tá na hora de uma soneca! Ei, vocês! Soca só! Rápis de cor e papel? O que isso significa? Acho que o Tony tá prestes a fazer uma obra-prima! Ah, sim! Vocês não vão acreditar no que acontece a seguir! O doce ganha vida! O doce ganha vida! É tipo mágica! Ih! Olha! Doce! Dolly! Você tem que melhorar o seu jogo! Acho que ela vai começar! Uh! Cara! Um pouco de fita? Canetinha? Mal posso esperar pra ver onde isso vai dar! Vamos lá, amiga! Vamos desenhar! Okzinho! Cores legais, mas... Onde exatamente você quer chegar com isso? Acho que vamos descobrir em breve! Uau! Hã? Tempestade de doces! Bolo arruinado! Bem... Tipo isso! Ei, vocês dois! Vamos iniciar o aplicativo de bolo e fazer algumas delícias! Quer tentar, Tony? Ok! Uhul! Como você? Tony! O iPad! Bolo! Vai! E aqui tá o que realmente acontece! A senhorita iPad tá fazendo o bolo que o Tony desenhou no aplicativo! Animal! Tá aqui, amigão! É genial! Prove! Tão rosa! Om nom nom! O Tony não vai se livrar dessa! Vamos fazer o nosso próprio super bolo! Com ou sem o aplicativo do bolo! Incrível! Parece que saiu direto de uma história em quadrinhos! Você nunca decepciona, amiga! Tão bom! O que foi, Tony? Hã? Apagar! Ah não! Não, não, não! O bolo sumiu! Você! Hã? 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 Tony! Você é maluquinho! Sinto muito, Dolly! Ei, pessoal! Vamos fazer esse desafio de glacê de arco-íris! Ih, vai ser bom! Hã? Guarda round 6! Assustador! Ah! Muito bom, senhorita Dolly! Agora vamos pôr essas coberturas! Uh, sim! Isso parece delicioso! Coloque todos os sabores! Mais tarde! Perfeito! E lá vai pro bolo! Contemplem! O bolo de mármore arco-íris mais animal de todos os tempos! Você é uma gênia, garota! Vamos ver como Tony lida com esse desafio! Ele não derrama os sabores com tanto cuidado! Legal! Uh! É hora de polvilhar um pouco de pó de pimenta! Apimentado! Ah! Ah! Tchum! Bah! Tony! Ei! Esse plano com certeza saiu pela colatra! Ah, Tony! Ah! Olha esses bolos laranjas! Por que o meu é vermelho? Isso não faz sentido! Uh, cara! O meu tá absolutamente perfeito! Bem! Uma vara de pescar? Ah, vamos pescar? Eu acho que sim! Vamos ver o que consigo pegar! Uau! Picles! Finalmente! Não, não, não! Por quê? Não! Eu mereci aquele picles! Você vai se arrepender do dia em que roubou meu picles! Poxa! Uau! Olha o que eu peguei! É um picles tão bonito! E cabe perfeitamente no meu bolo! Eu quero pegar mais! Eu quero pegar mais! É a festa do picles! Eu tenho o plano perfeito! Quero ver ela roubar essa meia! Ha 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 ha! Ela caiu nessa! A meia fedoreita vai mostrar pra ela, com certeza! O quê? Que nojo! O cheiro! Acho que vou vomitar! Ah, cara! Isso é nojento! Ainda bem que eu tenho minha proteção! Que sorte! Eu! Eu! Conserta isso e coma! Você tem que fazer alguma coisa! Ok, meninas! Eu ouço vocês! Eu serei a salvadora! Ah! Ok! Aqui vou eu! Nham! Ai! Eu não me sinto tão bem! Tom! Eca! Vamos só jogar isso pra longe! Ah! Eu me sinto muito melhor! Finalmente! Muito melhor! Sem meias fedoreitas em nosso turno! Minha vez! Minha vez! Uf! Olha pra mim! É com boca de deliciosas minhocas açucaradas! Joga! Joga! Elas são perfeitas e tão fofas! Ao contrário do seu bolo! Mas espera! Uma coisa! A minhoca mais verde de todas! Ha! Plop! Ah! Hahahaha! Ah! Ah! Não! Por quê? O que eu fiz pra merecer isso? Vamos provar! Hum! Ainda tá bom! E o gosto é ainda melhor! Hum! Eu não consigo parar! Hum! Ok! Bem! Oh, uau! Olha essa linda mansão! Eu moraria aqui! Uau! É tão calma e rosa! É aqui que eu vou morar um dia! É perfeita pra uma rainha como eu! Só precisa de um toque final de Nutella! Vamos tirar essa tampa e começar a servir! Uh! Você tá vendo aquele slime rosa perfeito? Essa é a camada de tinta perfeita pra essa casa! É só espalhar como uma profissional! É uma beleza absoluta! Agora podemos colocar alguns ischmelos perfeitos por cima! Último pedaço! Isso mesmo! Mal posso esperar pra mandar ver! Nham! Hum! Tão bom! Mas espera! Você ouviu isso? Tem alguém ali! Cantando! Uau! Eu posso ver um cara cantando no chuveiro! Hihihihi! Sai daqui! Esse é o meu chuveiro! Hum! Acho que deixei ele bravo! Ei, você aí! Um momento, por favor! Você vai pagar por me espionar! Hihihihi! Oh, não! Ah! Não! Para! Não! Ah, não! Ah, não! Ah, ninguém gosta de um espião! Hihihihi! Isso é tudo, pessoal! Hora dos erros de gravação! Novos episódios são lançados o tempo todo! Então se inscreva e ative o sininho! E nos deixe um comentário! Em qual parte você riu mais? Ok, isso é tudo que temos pra hoje! Essa é a nossa galera dizendo tchau, tchau! Tchau, tchau!